Então companheiro Edilene Oliveira, é isso que nós viemos buscar, essas informações aqui na Delegacia Municipal da Cidade Sorriso. Nesse último final de semana, nós tivemos um homicídio ocorrido ali no bairro São José, onde o Sassá foi morto com dois tiros e as informações iniciais é que quem teria tirado a vida o mesmo seria o seu próprio primo, que tem o primeiro nome como Júnior. O delegado então disse em conversa que ele estaria se apresentando nas próximas horas. E isso aconteceu juntamente com o seu advogado, a que ele esteve e se entregou, o detalhe é que ele veio com uma conversinha que deixou o delegado um pouco estranhando a situação, até porque ele informou que a arma utilizada no homicídio ele teria dispensado em um terreno de área de mata, um terreno bastante sujo. Lá eles estiveram, procuraram a arma, mas nada foi encontrado. A Polícia Civil, já na manhã de segunda-feira, havia identificado quem que era o autor desse homicídio cometido, né? E ontem na parte da tarde, a defesa do investigado manifestou interesse em apresentá-lo, nós marcamos a apresentação dele para hoje, na parte da manhã, e assim como acordado, ele cumpriu, se apresentou à Polícia Civil, apresentou a sua versão dos fatos, alegou que teria dispensado a arma num terreno de mata, a gente fez buscas, não foi capaz de encontrar a arma, a gente tem que analisar se é verdadeira essa versão mesmo, se essa arma realmente foi dispensada, mas já foi interrogada, agora a Polícia Civil vai fazer novas diligências para confirmar ou desmentir a versão trazida pelo suspeito e logo em seguida vamos relatar o inquérito e apresentá-la ao Poder Judiciário. Também perguntamos ao Dr. Bruno França, com relação a essa situação, quando o suspeito se entrega, isso pode trazer benefícios para que ele responda ao processo? Isso é uma coisa que é valorada no momento da sentença, a pena do crime é fixa entre mínimo e máximo e na hora de se determinar a real quantidade de tempo que você vai ficar preso, a colaboração, o bom comportamento durante o processo, a lealdade processual, tudo conta na valoração do juiz para que essa pena seja colocada num patamar menor. Quando a pessoa se apresenta, ela demonstra que tem interesse em pagar pelos erros que cometeu, ela não foge da aplicação da lei penal, motivo pelo qual é mantido em liberdade. Então sim, é uma conduta digna do ponto de vista processual que acarreta benefícios para o investigado. Na oportunidade, o delegado também disse o que foi relatado pelo suspeito, o porquê ele teria tirado a vida do seu próprio primo. O suspeito alega que foi agredido na festa e que posteriormente a vítima teria ido até a sua casa, a sua procura e ameaçado a sua família. Essa é a versão do suspeito, nós precisamos confirmar se isso aconteceu. Isso é uma novidade da investigação, nós não tínhamos essa informação. E a gente vai atrás de tentar confirmar isso aí, ou então desmentir, para que a gente entenda a real motivação desse homicídio, para que possa tipificar de forma correta no momento do relatório. Então é isso, o rapaz está aqui e deverá responder aí pelos crimes. As imagens são de Tânia Santos, eu sou o Joca de Souza, para a TV Cidade Verde. Legenda por Sônia Ruberti